loja.com não era isso é www.flowpodcast.com não é isso mesmo você tava falando certo e se corrigiu ah é como que era loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais já fez rap do jojo não por caralho nossa eu já falei uns bagulho de jojo no rap é já mas foi muito no começo assim ó foi tipo antes do do músicas para drift que foi o álbum que mais estourou aham foi tipo antes disso e tipo eu tava cantando em inglês e tinha umas músicas que era tipo os nomes das aberturas tá ligado ligado tipo era sonoshino assadame gostei gostei tipo o álbum tipo ele era muito foda mano só que tipo era eu com 17 para 18 escrevendo umas letras tá ligado então tipo já tirei até do ar que o bagulho porque cara que falou pô tá ligado tá foda-se então mas o bagulho eu chapei que depois do músicas mano o bagulho já começou a tomar outra estética tá ligado entendi então tipo eu prefiro fechar o ciclo ali se ligou e talvez no futuro até relançar o som tá ligado tem uns que eu retrabalhei tá ligado que eu já não é agora que tu tá mais maduro como artista ligou tipo e agora já tem como eu fazer os bagulho mais da hora mesmo e cada vez mais fazer um bagulho de qualidade então tipo não é que o bagulho tipo assim eu achei que nossa eu odeio aquela música eu peguei meio que raiva do bagulho porque tipo o bagulho não virou tá ligado entendi morreu cedo e ninguém escutou da hora mesmo as pessoas não vai entender tipo porque eu acho que foi tipo não tava na hora certa tá ligado de talvez a vida também tá ligado a gente fazer então nem eu só gosto de ficar batendo essa teca assim entendi entendi mas você tu que pretende então parar para sempre para sempre uma palavra escrita mas tu pretende parar com os rap de nerd cara mano parar não para não o meu rap é nerd porque eu sou meio nerd porra você viu eu gosto eu gosto dos bagulhos assim eu gosto disso porra então eu gosto dos bagulho tá ligado o bagulho vai estar sempre na minha estética ali saca mas aí o papo de eu querer falar bagulho de anime puxar muito tipo esse lado eu já não vou querer puxar tanto porque eu acho que isso daí já já é tipo de um outro pessoal tá ligado que vai tá fazendo não vende vende para caralho mas não é o bagulho que eu quero vender tá ligado entendi eu podia mergulhar nesse bagulho eu podia mergulhar em outro bagulho mas eu quero fazer um bagulho mais meu assim ó tipo sei lá não que se passei referencial de alguma fita ou icônico mas vai ser um bagulho mais que tu gosta de fazer mano para não perder minha minha a minha liberdade talvez é mano e para não perder tipo o a minha cara mesmo tá ligado porque tem vários bagulho que vai vai durante o tempo vai começar a tirar sua cara do bagulho para chegar ali no pato pato subir tá ligado para poder ganhar dinheiro ganhar o dinheiro que o bagulho vai começar tirando tá ligado então tipo o primeiro é o que eu queria ter feito tá ligado e o bagulho que foi uma merda tá ligado o público não recebeu aí eu fiz o segundo aí o público começou a receber tá ligado e nisso nesse processo foi aprendendo o que que eu vou fazer o que que eu não posso fazer tá ligado entendi se ligou dentro daquilo que eu curto fazer lógico tu tá nisso então desde os 18 anos que tu falou que eu não fez esse primeiro aí esse primeiro que não virou é eu acho que sim e tu tá com 25 até que virou rápido né